Convido a você Mas agora a gente vai pra mais um VT do Circo dos Sonhos Que agora vamos para os ares, vamos para os tecidos com a Tayane Gente, ela foi incrível, um amor de pessoa simpaticíssima Adorei conhecer a Tayane, até eu, olha, entrei na dança Ela me desafiou, será que eu consegui? Vamos ver? Circo dos Sonhos com os tecidos agora Uma das super atrações que vocês podem conferir ali na Avenida Vicente Ferreira Vale a pena Gente, fui desafiada pela Tayane, que ela domina aqui os tecidos do circo Olha só, vocês estão identificando, né? Eu estou num balanço do tecido nesse momento Número maravilhoso do Circo dos Sonhos Será que eu vou conseguir? Tayane, vamos nessa? Vamos tentar? Já força e treino, hein? Eu nunca fiz isso na vida, gente, vamos ver Vamos tentar, vamos tentar A gente usa um pouquinho da força, mas o jeitinho a gente consegue Balançar eu já consegui, né? Vamos ver se eu consigo mais, vai, mas vamos lá Aula de tecido com a Tayane Nossa, arrasou! Ô, eu consegui um pouquinho, né? Conseguiu, você viu? Se a gente... Só um pouquinho mais de treino, você conseguia subir mais um pouquinho Gente, eu nunca fiz isso, a Tayane me ajudou bastante também, né? Dei uma ajudinha, mas o jeitinho você já pegou Meninos, aqui deve emagrecer muito Usar bastante força, força de abdômen, braço, um pouquinho de resistência Tá explicado, esbeltíssima, né? Tayane, arrasando Vamos ver então como que ela se sai no número dos tecidos, pode ser? Agora? Ai, rapidinho, assim? Vai, vamos lá Ah, então vai, vamos improvisar aqui no Maira Convida Em momentos antes do espetáculo, hein, gente? Olha só, que privilégio vocês estão tendo Imagens aí antes do espetáculo oficial do Circo dos Sois Pra vocês aqui no Maira Convida Quem sabe, sabe, né? Oi! Parabéns, linda! Arrasou! Só um pouquinho aí pro pessoal já Tem um gostinho Parabéns Parabéns, Tayane, são quantos anos de tecido? Ai, já faz uns cinco anos Que legal, você sempre trabalhou no circo, assim? Sempre, desde pequenininha Eu nasci no circo Nossa, então você já passou por vários outros números Não, na verdade eu me especializei mesmo em tecido Tenho um pouquinho de noção de alongamento Tô até cansada Mas o meu forte mesmo é tecido Nossa, parabéns, viu? Vai descansar, fica à vontade Porque daqui a pouco começa, né? De verdade Preparar pra sessão mesmo hoje, às oito horas É isso aí Obrigada, tá? Agora estou ao lado de uma família muito especial O Arthur e a Júlia, eles são irmãos É a mamãe Patrícia Eles estão aqui, olha, na primeira fileira Super aproveitando o espetáculo do Circo dos Sonhos, né Arthur? O que você está achando? Muito bom Achei muito bom esse circo É um dos melhores que eu já fui Tá aqui Verdade Você sabe o que eu também achei, Arthur? Achei o máximo Jú, tudo bem, linda? Sim E aí, o que você está achando desse circo? Legal Patrícia, você como mamãe das crianças Trazendo seus filhos no circo O que você está achando? Também acaba aproveitando, né? Ah, muito, muito divertido Eles estão adorando Muito gostoso Olha, a pena ir férias Cai muito bem, né? Nas férias no circo Muito bom Muito divertido Maira, convida a você